Olha aí galera, estamos em águas finas, contato com a natureza Mulheres, essa eu vou filmar, olha o ser pré-histórico Esse é o ser pré-histórico aqui Olha o que é o lugar dele Medo do caramba Aqui está a bica, geladinha Vai galera, clima aqui é muito bom Não gente, eu estou aqui com medo de um sapo, um perereca, sei lá o que é Eu não sei ver Vai copiar na narração aí Toma água ali E um açude É isso aí Estamos em saudade É galera, chegou a hora de partir Está piscando, está gravando Vamos lá que resta pouco tempo de gravação O cachorrinho está se coçando ali Vamos nessa Essa bagaça Vamos lá 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 Estamos nos despedindo de águas finas E aí galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem aqui em grupo Sente só a paisagem Só na tranquilidade Curta, inscreva-se, ajude o canal Faça parte do nosso time O cara não O cara não quer apreciar a paisagem não Foi embora nas carreiras Pois é galera Pois é galera Vim de manhã Passei o dia aí O parque praticamente vazio Só pra gente Porque é dia de semana, né Infelizmente nem todos Nem todos podem vir dia de semana Não sei se arrumei aí uma forma Se não der Vem dia de sábado Tem mais gente, né E de domingo aí pronto É lá tarde Não tô com pressa não Porque eu sei que tem aqueles carralhos na frente Só admirando a paisagem Já ultrapassamos a barreira dos 30 inscritos Estamos começando, né É... Já ultrapassamos a barreira dos 30 inscritos Se eu não me engano Hoje é dia dezenove E se hoje for dia dezenove O canal está fazendo um mês de vida ainda Um mês de vida em 33 inscritos Pelo menos de manhã, né E... Temos... Quase... Dois mil minutos de visualizações E... Temos... Aproximadamente setecentas visualizações no canal É... É pouco, né Mas... Pra mim... Pra mim já é um bom começo E é um filme que eu gosto E é um filme que eu gosto Eu curto... Já de moto, já de carro E como aqui é um canal bem de motos Eu vou procurar evitar misturar as coisas E aí tem um canal pra carro e um canal pra moto Eu cheguei até a postar um vídeo de carro aqui, mas... Eu vou evitar misturar O Caramá mata aqui na passão Tá de boa Cuidado aí cidadão Aqui é a Veneza Veneza não É a aldeia Waterpark Oi É nóis É nóis Assista outros vídeos Também assista... Canais... Canais de vídeo dos amigos parceiros aí Laranja mecânica Alien motos Passos a vaga Queiroz Zona Sul A galera tem vídeo legais E... Um momentinho... Esse caminhão aqui é mais esquisito Deixa eu ver se tem espaço Tem... Vamos voltar aqui... Ok... Como eu tava falando... Os... 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 Nossos... Nossos vídeos são muito parecidos Vocês vão perceber... São vídeos amigáveis para a família Olha... Olha... Olha o Fusca... Tira a onda... Hahahaha É um barja... É um barja... Eu que... Fui... Tira a onda... Nó... É um barja... Lângo... Tira a onda... Obrigado.